Música Bom, pessoal, eu sou o Tuca do Zabutri E estamos aqui reunidos com essas crianças aqui no Recanto dos Pássaros Com todos os amigos que vieram aqui fortalecer essas criançadas E não tem coisa mais linda nesse mundo do que estar junto com essas crianças E ver no rostinho dela a emoção e a felicidade de estar com a gente É isso aí que vale a pena, ser motociclista, ser abutre E ser o que eu faço, ser estradeiro E estar junto, conhecer amigo, irmão Que faz parte da minha família e hoje está fortalecendo aqui E os outros que não pôde vir também E todos fortaleceram Cada um desses abutres aqui de Santa Catarina Fez a sua parte para esse lance acontecer, entendeu? Então, cada um, aqueles que não estão aqui por um motivo ou outro Obrigado por ajudar e por fortalecer essa família Porque nós somos um só Um por todos e todo por um Isso é ser 1% Deus abençoe todo mundo aí Obrigado Deus abençoe todo mundo aí